Música A CIDADE NO BRASIL 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 No ponto 2, praticamente estamos reiterando a Deliver, que se está fazendo um errore formais em quanto, praticamente, l'Enel, em quanto riguarda a cessione da gabina de distribuição, e c'era fatto, obviamente, un... aveva presentato la fattura comprensiva d'IVA, come era stato, purtroppo, diciamo così, suggerito la verità di distribuzione, ma, essendo il comune, un soggetto non, praticamente, dovuto a... una fatturazione d'IVA, quindi, abbiamo dovuto pubblicare, praticamente, tutto il contatto, di sapere tutto il contatto, perché, quindi, il contatto sarebbe stato uno, a fine dell'anno, insomma, quindi, abbiamo riterato il problema, soltanto il resto. Acabilierebbe, sebbiamo, sinistra. Ci sono la situazione. Posso notare? Facciamo, per la cosa, sempre, per l'idea di distribuzione. Pronto. E o 3. Proposta da repreção e conspirem o regulamento para a discussão coattiva da letra do monar. Doveva a discussão da assessoria como está sempre. Vamos aqui, eventualmente, o seu bisogno da doutores responsáveis. Não era o que 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 o que... Obrigado. 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 Nós dizemos uma oportunidade de comunidade, as simulações, que vêm direttamente do programa do Ministério, onde nós podemos só inserir as decisões da Ministra, o simulatório, e a cuore, não temos oportunidade, nem que sejam as pessoas interessadas, também é uma questão, não temos oportunidade, nem que sejam, não temos oportunidade, não temos oportunidade, nem que sejam, nem que sejam, Então é uma indicação que o revisor vai agacando-se à espração? Não posso responder pelo revisor, mas imagino que seja uma plataforma de tutela em vista da situação de cassa e obviamente obrigamos a maior discussão de entradas na sua felicidade e também que o 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 que Se o Senhor Poi, chiede de não ser pu FOC defense da conta de provar, provavelmente, o que se mete o milagre a provar a provar a provar de provar com o ator da soja, assim, de ligarem-se. Vou fazer isso. Obrigado. 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 Então, o artigo 1, 738 da lei 160 de 2019, é escrito na nova linha e abrogado na linha, que era praticamente a risultância do limite da taxa e da taxa, a recessão da taxa. O artigo 1, 737, estabelece que os comuns possam, com o próprio regolamento, estabelecer que se consideram regolamentos eseguitos, diversamente efetuados da un titolare, anche per conto degli altri. Fui che questo venha preventivamente comunicato, e questo viene vicino all'articolo 14 del regolamento, perché molte volte succedeva che la discussione veniva a votare i chiesti entrambi in coniugi, oppure proprietari, quanto che era, invece adesso basta soltanto che uno facendo comunicazione possa essere praticamente titolare del reddito verso il comune. E poi stabilire i differimenti dei termini per i restamenti, in particolare in situazione di saggio economico quando si verificano, perché questa è stata, abbiamo risposto praticamente a una nota dell'evisore che ci praticamente, in qualche modo, stimolava ad essere un pochettino più stringenti su queste norme. E quindi quando si verificano, dicevo, situazioni di gravi calamità naturali e gravi emergenze sanitarie, come quelle che abbiamo attraversato, quelle comune, oppure altri gravi eventi di natura straordinaria. Quindi questa è stata una nota dell'evisore che ci ha obbligato praticamente a definire quali fossero le situazioni. Se non vedete, effettivamente. Grazie. 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 Vedi poco che sono? No. La farà, no? No, ma grazie. No. 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 Yeah. No. No. Sim. 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 Scusi a una serie di richieste che dovrebbero stare con dire, molte scosse, quindi bisognava mettere un freddo, perché chiaramente alcune sue possono essere, come dire, spediti soltanto in situazioni particolari e in particolare, possibilmente, l'area. Então, se for já triste quando a festa era um trabalho, não andamos a confundir. São outras observações? Se não eu vou. Posso dizer uma coisa? Não, 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 não há novitão. Não há novitão que são essas. Obrigado. Possamos proceder a apresentação? Sembra de apresentação. Não há não. Achei, não há não. Achei, não há não. Tchau, tchau. 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 catenaria e desigualdade. Per quanto riguarda o interesse de pagamento, se não está aqui ativado, se pode dar um mínimo de 4 horas emissinas ao máximo de 72 horas emissinas. De corso, por exemplo, em diferentes agiores, da executividade do ato do encertamento e do ato do pagamento, nas cidades do pute, se apre o menos interesse praticamente de mora. Cioè, in interessi praticamente del seguro da tasso legale, naturalmente, sono pari al 3%, se si parla o meno del 60esimo giorno dalla data di seguito dell'atto, invece sono del 6% se si parla o meno del 60esimo giorno. Potete fare le vostre osservazioni se ci sono. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. da doutores Carbone, que sustentamente subordina o parêreo favorevole à integração de esses aspectos, ou ao chiarimento de esses aspectos. Então, o que queremos compreender é se, como é feito no parêreo, se espliciterá que o delibero é feito respeito ao regulamento, ou se, da esse ponto de vista, rimane no regulamento, senso que as especificações, no senso que, nós já concorre especificar, no elemento da sezione 2, que esse regulamento sustentou a sezione 2, porque depois a doutores Carbone acciarindo também que se criereia um voto normativo que poderia dar algumas dificuldades sobre esse aspecto, então, essa é a pergunta. Eu tenho um confronto com a doutores Carbone, eu tenho um confronto com a doutores Carbone a seguir com o seu parêreo. Per quanto riguarda o ponto de vista da realização, estamos, claro, no assurdo, não se criou um voto normativo, porque o acertamento executivo é o periante emesse a partir do 1 gennaio 2020, por que tudo que é feito emesso antes, é o que é feito emissado antes da realização. A segunda coisa, a realização é bem-vindo adaptada também em este regolamento, é para evitar, insumamente, que no edificio ci fossero problemáticas, e que estamos convencidos de que o artigo sobre realização venisse, que o artigo de que o artigo que é feito emissado, que é o artigo que é feito emissado emissado. Poi, por quanto riguarda o correspondência aqui, da artigo 1 a 28, nós temos confrontado e temos visto que os ús dos artigos que eu sou andata a modificáre, são aqueles dos regolamento que pode ser o que o artigo que poderia ser feita o que o artigo que poderia ser feito emissado, e o funcionário responsável, porque era o meu reglamento inventado e tudo o resto era o problema, que se fosse uma resposta a esse parere, onde se vencem a ser modificado, que eu não são as indicadas pela doutorista Carbone, mas eu trabalho no reglamento que eu tenho modificado, mas eu tenho modificado só poucos, três pontos, que é da ratificação, para evitar que as proceduras de ratificação, que é da nomina do funcionário e do gesto do reglamento. ... 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 Eu sou da camisa, pois em grandes vídeos nós não temos que ver a decisão dos termos de qualidades. Mas, nos casos que vocês têm abordado e vazia o estado, hoje nós temos condições favoreáveis. A resposta da CERTA de carizão, qual é a estado? Os acertamentos estão versando. Algo em cerca de… eu não tenho pensado em 110, 120 mila retos e aí a 2015, certamente, mas não com essa... 15, quanto tempo é? 2015? 120 mil, agora, agora eu não tenho comprado, mas... mas o último ano que eu vi enviado, ali, cica, era... Su um acertamento de quanto? De emessos, por isso, de 300 mil, um pouco de mais... Agora lancerou com precisão esse dado, provavelmente domani em um segundo. Comunque, tem uma resposta, quer dizer? Sim, sim, está na verdade. Quer dizer, não a 100%, certamente não esperávamos, mas é importante que esteja... Dizemos que está no momento, porque eu estava confronto com os acertamentos de 2014, então está no momento. Então está no momento. Percentuale, grande limite. Agora, sobre 80 mil euros, certamente, em 2014, em 112, em 22 mil euros. Agora, podemos ver... Não, 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 não. Porque é um grande risculto, por exemplo, mas é um aumento positivo ou não. Bem, graças. E... Agora, dentro... Davanti a... Dei dati que eu não estou... Mas, por quanto riguarda... 2014... E... Imposta da recuperare era 260 mil euros. Per quanto riguarda... 2012... Imposta da recuperare é 350 mil euros. Per quanto riguarda... A recuperare, no, é... É... No, na, no... Certo, é... Não, não é? É... Andando avanti... Vabbé... Poi odiamos... Temer... 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 Isso é uma situação que se a gente pode ser provocadoras, mas são moderadamente confortáveis, se a gente se agisce, não se agisce. O que é o 2017? O 2014, a 5 anos, era 20%. O 2017, o 2018, era o 43%. Por que, se, non c'è tolè friendezza, podes uno. Forse a consider products of the year 2019, A gente não tem o que se fosse de violência O que são a ser? Quatro Cinco Então nós três Leone e o condom Não estamos vendo o motivo Para a seção A pressão Estimola, por favor... Não posso também não tirar nada... É relevante porque... Eu, pessoalmente, é uma questão... Obviamente, em colaboração com os responsáveis dos setores... Mas eu acho que todo o setor dos tributos... Não tanto pela parte técnica gestionária... Que é, obviamente, portada e produtta em mania impeccável... Eficiente da funcionária... Quanto pela parte referida ao detalhamento politico... Deve ser... Rafforzada... Ou melhor organizada... Certo de confusão... Su que deve fazer coisa... E, então, isso... Há indiciado, na minha possibilidade... Na minha operação... Sô sempre precisada, em queste anos, em preocuparme... De formação profissional... ...de formamentos... Juntos... Obviamente, ci são... De condições politicas... ...com que devem ser... Sistemadas... Mas eu não posso ocupar... Sem dúvida... Ingerências sobre propriedade... E ficam posizões das considerações... a volta o pensamento é pouco é um invito que eu vou ao sindaco que eu tenha um pouco de ordem em questão eu sou sempre à disposição mas não tenho conseguido seguire as propostas como eu queria por isso, eu sou tenhada a seme é uma questão de honestidade a margem de que eu estou d'assessore Dondo lei sa que é a plena faculdade de poder esercitar a sua dedica não sei a que coisa se referiria porque eu não tenho contas de isso então eu não posso assolutamente falar de isso lei sul meu é é é é é é é eu fico a delega aos tributos e então lei ela pode esercitarem na melhoria de modos possíveis eu não sou ou eu chiederão eventualmente em separada sede e também convocando a doutoressa que me reguai su quanto eu aprendo agora em este momento então você não é a papel de verdade? assolutamente não assolutamente não não é uma coisa que trateremo com a doutoressa e cercaremos chiaramente de chiarirla e justamente lei será messa na condição de poder esercitar a sua fixão de dedica su isso não 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 Obrigado. Eu vi devo scusare, per me non ci sono assolutamente problemi, c'è un problema di natura più che altro formale, perché praticamente l'assistente nostro amministrativo, il signor Petito, vi ha comunicato con la mail praticamente, perché io mi fece presente questa cosa e ho detto, non possiamo inserire quanto prima nel prossimo consiglio comunale. Però vi è stata comunicata con la mail, ma non vi è stata notificata. Io sono un problema di natura puramente formale, però io mi attengo a quello che è il regolamento. Se voi mi dite di procedere, io ho nessuna difficoltà a procedere, però vorrei chiaramente non sottrarmi a quelle che possono essere anche le osservazioni da parte naturalmente di altri consiglieri che potrebbero non essere d'accordo con questa linea di condotta. E niente, scusa, io volevo fare una proposta che mi sarebbe successo. Considerato che ancora abbiamo circa tre mesi di tempo, più a fine anno, io considero anche, non dico i dubbi per l'anno, però il fatto che questo è un attimo vero e meglio, perché comunque non ci sentiamo a vedere bene con le due dirigenti e con, diciamo, i dubbi per i tre mosti, perché alcune cose, noi il regolamento abbiamo visto in condizione, però ci sono delle cose, tipo quelle percentuali, che io non ricordo di averle, di averle viste, sinceramente. Le percentuali, quelle lì, il caso di un attuale pagamento su tre percentuali, però io non ricordo di averle viste in condizione. Sì, se hanno... No, 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 che è una cosa, se non è una osservazione che si faccia. Io sto chiedendo, se siete d'accordo, visto che mancano per un mese di un anno, ma bene, vediamo, se... Então, nós não podemos discutir justamente como dissemos, nós temos um entendimento distintivo, porque podemos aprová-lo verdadeiramente breve. Sim, porque, presidente... O percentuale do 3% do 6% do segundo, evidentemente... Agora, nós, em commissione, nós, com esse reglamento, não temos visto. Mas, sim, existem coisas que disse o presidente, que eu, sinceramente, não lembro, porque nós temos um pouco de meses davanti a nós, por questão, Se estamos de acordo, insieme aos dois dirigentes, se há algum dúbio, porque se não deveria ser, digamos, ele deveria ser... Pode ser, deve ser, deve ter perdação... Posso ter venido? Concludo, Marcio. Andamos por ordem, andamos por ordem, andamos por ordem. E tratta tutta la discussione coattiva e parla anche le pione di discussione che sono a carico del contribuente e vanno dal 3 al 6%, al 3% se dovesse avversare entro i 60 giorni, al 6% se superano i 60 giorni. E' chiaro? Non so se sono stata chiara. L'altra volta anche lo dico a questo concetto perché era un attimo fare questo passaggio. E' un attimo. 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 Un attimo. Un attimo. que se possa fazer uma reunião em conjunto com todos os partidos, é claro, para poder explicitar essas perguntas, essas perguntas, de uma maneira pessoal. Bem, tornando, não sei se você está de acordo, porque eu não queria, digamos, infrangir aqueles que são... Não é inserido em ordem de jogo, eu não quero respeitar o que é o reglamento, não é que se não se não nos contribuímos, podemos falar de maneira informática e depois... ... 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 Se você quiser que falhamos assim, de maneira confidencial, Obrigado. Obrigado.